É o Carnaval em Natal Prefeitura do Natal Bloco Asquengas 2021 Animando esse tradicional domingo de carnaval Que tem a tradição da irreverência, do humor, do deboche, da ousadia das quengas Que há 38 anos animam o carnaval da cidade do Natal Lá no centro histórico Esse ano é nesse formato A gente aqui e você em casa Assistindo e se divertindo com o que a Prefeitura do Natal está proporcionando Nesses dias de folia A folia em casa Anualmente as quengas levam toda uma programação para as ruas do centro histórico Tem shows, tem a escolha da quenga do ano Que a gente vai ter logo mais E também tem a orquestra de frevo Que após o desfile A orquestra de frevo sai desfilando pelas ruas e becos do centro histórico E hoje nós temos a nossa orquestra de frevo E eu vou convidá-las aqui Convidá-las sim porque a nossa orquestra de frevo é de quengas E elas vieram esse ano aqui de um corpo de baile Vou apresentar então as nossas bailarinas das quengas 2021 Vamos chamar aqui a nossa primeira quenga da orquestra Vou chamar aqui Carlete Cadê Carlete? Olha aí Carlete Com toda a sua beleza Vou chamar agora aqui Dudinha Vem pra cá Dudinha Dudinha, olha a Dudinha Olha ela gente Vamos chamar agora aqui Mona Ravashi A Mona Ravashi Olha aí, referenciando o público que está em casa A nossa quarta componente do corpo de baile É a Charlene Raio Laser Só no Raio Laser Vamos chamar a nossa quinta componente Arusca Cadê Arusca? Cadê Arusca? Arusca é meu carpoçu, é? Que fala? É, e agora vem a nossa sexta integrante aqui do corpo de baile A Barbuleta Cadê a Barbuleta? Bate as asas, né? A Barbuleta vai assumir ali o seu posto E agora pra comandar essa festa Comandar essa folia A gente vai chamar a que manda A dona A que bota o povo aqui pra dançar e pra tocar Vamos receber agora a Paponete Com vocês, Orquestra de Fremo Do Papão Nas Quigas 2021 E é isso, nós temos vacina Música 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 Espetacular, Dudinha, Carlete, Muna Rabaste, Charlene, Raio X, Alô, Barbuleta, Boraruska, isso é a caixa da Paponete, com esses sinais. Valeu, valeu, galera! 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 Tchau! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!